Lesões vermelhas que coçam desse tipo aqui nas axilas, pode ser alergia? Sim, pode ser dermatite de contato e a causa mais comum são os desodorantes. O melhor tratamento é evitar a substância que dá alergia, mas não é tão fácil identificar qual a substância que pode estar causando. As principais são fragrâncias, propilenoglicol, parabenos, lanolina. O melhor jeito de a gente identificar seria fazendo um teste de contato ou patiteste. Mas nem sempre a gente consegue pegar aquilo que realmente está causando alergia no teste de contato. Por isso, usar produtos hipoalergênicos, desodorantes que causem menos alergia, é importante para diminuir essa sensibilização. A melhor forma de você poder se proteger é testar um pouquinho o desodorante em outra área do corpo. Porque no caso dos pacientes que já tem dermatite de contato, a área já está muito sensível. É preciso tratar as lesões e escolher produtos que não te causem alergia. Dessa forma, o médico alergista pode, de acordo com os testes, direcionar o melhor produto para você. Existem vários produtos hipoalergênicos no mercado, mas não basta ser hipoalergênico. Tem que ser sem o alérgico que te causa alergia.